Gente, esse aqui é o que? É o mais fraco, mas eu acho que é o mais. Será? Olha. É, né? Tô me tremendo todinha, olha isso. Ai, meu Deus. Olá, pessoal, tudo bom? Como vocês viram aí no título do vídeo, né? Então, eu não vou me alongar mais. E eu vou dizer aqui pra vocês, ó. Eu tô com a almofada aqui. O que é que tá acontecendo, Lara? Lara tá doida pra falar. Então, vamos lá, né? Estamos grávidos! Tu tava esperando o irmãozinho ou o irmãozinha, é? Diz pras meninas qual foi o nome que tu já escolheu. Arthur. Arthur e? Se for menina. Gabriela. Gabriela. Gente, nós estamos grávidos do nosso segundo filho. E a Larinha tá super feliz. Ela tá meio assustada, né? Por causa do grito que a gente deu. Mas a gente tá grávidos do segundo filho. Não sei ainda o que é, tá? Então, esse vídeo é só pra dar notícia pra vocês. E pra mostrar aqui como foi a revelação, né? Como eu descobri que estava grávida. Que, na verdade, eu ia fazer a surpresa pra essa pessoa. Mas ele descobriu primeiro que eu. Porque hoje tava comendo igual a leoa, né amor? É, né? Tava comendo igual a leoa e ele disse, olha, isso aí tá grávida. Tem pra eu tirar. Tá grávida. Então, não deu pra fazer a surpresa pra ele. No próximo vídeo de gravidez eu vou mostrar as reações pra vocês. De algumas pessoas quando eu contei a notícia. Mas nesse eu vou deixar aqui, é... Como foi o teste de... O teste de urina, né? O teste de sangue que eu fiz. As primeiras consultas que eu já comecei a fazer o pré-natal. E vou mostrar aqui pra vocês o tamanho da minha barriga. Que vocês... Faz tempo que eu não mostro aqui minha cara direito. Quer dizer, mostro só a minha cara, não mostro o meu corpo. E ela já tá bem grande, tá? Estamos com o quê? 15 semanas, vai 16, né? 15, é? 15 semanas. E olha o tamanho, gente. Olha isso. É enorme já. E é isso. É, fique aí, né? Com os vídeos que eu fui gravando durante o mês. E em breve teremos diário de gravidez. Igual eu fiz da Larinha. Né, Larinha? Comprinhas. Tudo eu vou mostrar pra vocês. Não vou deixar vocês de fora, tá? E tô voltando. Ativa agora no canal. Agora é pra valer. Porque, né? Tem tudo isso pra gente gravar. E os preparativos do aniversário da Larinha. Então, é isso. Fica aí com o vídeo. Ah, não se esquece de o quê, Lara? Dar o... Like. Se inscrever no... Ela tá com vergonha hoje. Ela tá com vergonha. Se inscrever no canal. E... Beijo. Já. Até o próximo vídeo. Vou abrir aqui, né? Pronto. Tá aqui, ó. Como é? Aqui, né? Tem que tirar isso aqui. Posso colocar já direto no fluxo da urina. Ou coletar. Eu, no caso, eu vou coletar. A hora da verdade, né? Já tá aqui. Eu vou colocar virado pra lá. Pra mim não ver. Ai, meu Deus. Esperar cinco segundos, se eu não me engano, o que disse aqui. Tô com medo de ver. Ai, meu Deus. Você acha que Deus quiser, né? Que seja da vontade de ter aqui. Vou olhar agora. O coração... O coração não sai pela boca. Ai, meu Deus. Gente, esse aqui é o quê? É o mais fraco, mas eu acho que é o mais. Será? Olha. É, né? Tô de tremendudinho, olha isso. Ai, meu Deus. Eu vou fazer o exame de sangue, né? Pra comprovar realmente Mas esses testes dizem que tem 90%, 99% de eficácia E é que eu tô vendo mais Dizem que o mais é positivo Eu vou fazer o exame de sangue e mostro pra vocês, tá? Oi gente, tudo bom, né? Comprometido, estou indo ali fazer o beta E quando sai o resultado eu mostro pra vocês Eu gravo aqui nesse vlog Vou juntar tudo, né? Pra fazer aí o vlog da descoberta, né? Da gravidez Então é isso Tô indo ali no laboratório Aí ele tá aqui Não vai ser surpresa pra ele esse ano Porque ele já sabe Dá pra fazer surpresa pra ele não Porque ele sabe mais do que eu, né? Ele me conhece mais do que eu mesmo Mas enfim Estamos indo ali A Larinha tá aqui Diz oi Larinha Ó, estamos indo ali no pastel Fazer o exame E quando sai o resultado eu mostro pra vocês Tá bom? Aqui do lado é o Center Box E quando sai o olhar A Larinha tá aqui Então é isso E aí 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 Oi gente, sim, eu já peguei o resultado do Breta Gente, eu já fiz, eu tô mostrando aqui pra vocês Era pra me ter mostrado minha reação quando eu vi no computador Sim, porque eu vi no aplicativo Coloquei logo no notebook lá No aplicativo da clínica, né Que dá pra ver bem antes E depois eu pedi pro Alex imprimir Mas tá aqui, ó E sim, deu positivo Eu já senti aqui dentro que ia dar positivo Então, foi só uma confirmação, né Muito feliz, eu vou mostrar aqui pra vocês Olha, deixa eu ver se vai focar, né Aqui diz que Cadê? Até 0 Superior a 0,25 25,0 No caso, né, esse aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó 25,0 é positivo E é o tanto de número que deu Olha o tanto de número Brasil Não quer focar, tá me flopando Ali, ó 52,050 Então, é positivo Chegamos aqui no posto Mas a gente chegou bem adiantada Porque eu não sabia, né Como é que procedia Mas tem o exato momento que tem aqui no papel É o exato momento que eu tenho que confirmar Então, só às 12h45 Agora são 12h10 E a Larinha trouxe tarefa Pra passar o tempo, né, Larinha? Eu trouxe um livro Já lê Manda oi Beijo Oi, gente Hoje é meu primeiro dia de pré-natal Tô fazendo aqui no posto São Cristóvão Perto da minha casa Tô esperando aqui Ser atendida, né Confirmar ainda E estamos aqui pintando A ver o que, Lara? A Larinha veio comigo Bem, gente Já tô em casa E Seguinte, né Consultei lá com o médico Pelo No posto, né Peguei já as medicações que ele passou Vitamina, essas coisas E eu relatei o que eu tava sentindo Porque eu tô com corrimento E tô com líquido Que é como se fosse uma Uma Como é que posso dizer? Um xixi involuntário Então, na mesma hora Ele me indicou com urgência Pro Gonzaguinha Que é um hospital De maternidade, né Porque Corre risco de aborto Aí tô indo lá agora Espero que não seja nada Tô sofrendo aqui, né Mas Seja o que Deus quiser Tô indo Confiante Tá nas mãos dele, né Então Tô indo Tô indo lá agora Então, aí amanhã Pela manhã Eu tinha um canal Marcado Não vou fazer o canal Por quê? Porque muita gente Me assombrou Diz que eu não posso fazer canal Aí eu fui falar Pra doutora lá Ela disse que isso aí Dentista poderia avaliar Aí eu fiquei com medo Eu disse Não, então não vou fazer Eu acho que eu vou Primeiro fazer a ultrassom Dependendo lá da ultrassom Posso até perguntar Pra doutora, né E vou lá No médico do canal Se eu posso fazer ou não Se não Vou adiar Pra quando eu tiver, né Quando puder Aí amanhã Eu vou fazer a ultrassom Hoje é 13 de maio, né Manhã 14 Vou de manhãzinha Fazer a ultrassom Apagar um particular Porque se eu, né Tô precisando com urgência E é isso Agora eu vou dormir Que eu tô morta De cansada Desse dia Que foi muito, muito Muito cansativo Larinha também vai dormir, né É isso Beijo Oi Nós já estamos de saída Diz oi, Larinha Tudo bem Já estamos de saída E lá Depois se você vai falar De alguma coisa Eu falo pra vocês, tá Diz oi, Larinha Esperando aqui pra entrar, ó Que é o pé Que é o outro pé Que é o pé Que é o outro pé Que é a luz Olha, mamãe Vou ver o que tem Obrigado.